Bom dia, bom dia, professor Rodrigo. Bom dia. Essa é mais uma atividade do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina de Goiás, Educação Continuada, nessa sessão dirigida ao coronavírus, a doença produzida por esse vírus, que tem alarmado a pandemia, que incomoda todos nós. Agradecer, então, à diretoria do CREMEGO, os seus conselheiros, os 42 conselheiros, a pessoa aí do presidente, que é o Fernando Reis. Nós estamos no estúdio aqui do CREMEGO e estamos recebendo o professor Rodrigo, que sai em Ribeirão Preto. O professor Rodrigo, ele é médico especialista em hematologia, fez presença médica e doutorado lá na Universidade de Ribeirão Preto, na USP, fez pós-doutorado em hematologia do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, é professor da USP, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, diretor do Anocentro de Ribeirão Preto, e é coordenador da área de saúde 1 da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e coordenador de medicina 2 da CAPES. Professor Rodrigo, é um prazer ter ele aqui conosco. A nossa logística, nós teremos aí a sua primeira fala, continuada em até 30 minutos, na sequência teremos perguntas e respostas, tipo ping-pong, e ao final a gente fala em considerações finais, encerrando em até 60 minutos. Seja bem-vindo, você que é um goiano, além de toda essa performance acadêmica que o torna docente, ainda é filho do nosso amigo doutor Salomão Rodrigues, que é conselheiro federal de medicina, do CFM, conselheiro do Regional de Goiás, e é ex-presidente dessa CAPESP. Então, nossos cumprimentos a você e a sua família, e esteja à vontade quanto ao coronavírus e alterações hematológicas. Tá ok, obrigado doutor Valdemar e ao Cremego. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá ok. Eu acho que eu vou tentar expor de uma forma geral as alterações hematológicas e as implicações hematológicas da COVID-19, cujas evidências ainda são bastante restritas, e talvez o objetivo maior aqui é tentar dissipar algumas informações que andaram bastante comuns em redes sociais, na mídia, para que as pessoas possam entender melhor o que acontece do ponto de vista hematológico na COVID-19. Essa é uma infecção principalmente das vias aéreas e a contaminação hematogênica é relativamente pequena. Em menos de 1% dos casos dos pacientes com COVID-19, você acaba encontrando o vírus presente na circulação sanguínea. Tanto é que por isso que para doadores de sangue, não se faz normalmente a testagem da presença do vírus na corrente sanguínea, porque a chance disso acontecer é bastante pequena. Mesmo que exista a presença do vírus, pode ser que esse seja só um vírus cadáver, ou seja, sejam só os restos do RNA do vírus, mas que esse vírus não é infectante mais, porque ele já está destruído, não tem mais poder de multiplicação e ele não é capaz de contaminar uma outra pessoa. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que, como em qualquer outra infecção viral ou nas SRAGs, nas síndromes respiratórias agudas graves, você tem uma resposta do sistema imunológico, muitas vezes bastante proeminente, e que isso é caracterizado, principalmente nesses casos, com linfopenia. Então, a maioria dos pacientes apresentam linfopenia e, em alguns dos estudos, a linfopenia é um fator de prognóstico desfavorável. Outros pacientes também apresentam neutropenia e a relação de linfócitos com neutrófilos pode, de uma maneira geral, prever o prognóstico favorável ou desfavorável de um determinado paciente, em especial para a evolução para uma doença respiratória mais grave, e a necessidade de suporte ventilatório. O paciente também pode apresentar algumas outras alterações da série vermelha, mas que muitas vezes são associadas mais ao quadro inflamatório ou mesmo de aplicação da inflamação ou algum grau de CIVD do que necessariamente é uma alteração hematológica propriamente dita. A maioria desses pacientes e outro fator que acontece, que é bastante frequente e é um sinal de evolução desfavorável, aumento dos dímeros D. Os dímeros D são resultantes da ativação da coagulação e fragmentação da fibrina. Então, isso mostra que existe em alguma porcentagem de pacientes a ativação da cascata da coagulação, a formação de fibrina e a quebra de fibrina, que pode indicar algum grau de CIVD. Entretanto, esses pacientes não costumam apresentar trombocitopenia, que é um dos sinais mais evidentes de CIVD, mais sensíveis de CIVD. Porque a gente pode falar com essa ativação dos dímeros D ou com o aumento de dímeros D que existe uma ativação inflamatória bastante intensa e tanto a cascata inflamatória, a cascata do complemento e a cascata da coagulação, elas são bastante intrincadas e pode existir uma relação entre elas e por isso que existe esse aumento dos dímeros D. Mas isso a gente ainda precisa estudar um pouco mais, entender como que funciona essa ativação da coagulação e como que ele pode contribuir para a atividade da doença. Um outro ponto importante é a ativação do complemento. Muito da atividade inflamatória, principalmente a partir da terceira semana da doença da COVID-19, ela é derivada da ativação bastante importante da inflamação e o complemento, principalmente a via alternativa, parece ter uma capacidade, uma contribuição muito importante para essa atividade inflamatória que acontece na COVID-19, principalmente na fase mais tardia. com isso a gente tem dois pontos importantes, dois alvos potenciais terapêuticos na COVID-19 que podem ser utilizados e estão sendo investigados atualmente para tentar reduzir a gravidade da doença, que são tanto a coagulação, a cascata da coagulação, quanto a atividade do complemento. Então, existem estudos ocorrendo atualmente do uso de anticoagulantes endovenosos, em especial a heparina, para saber se ela pode reduzir a inflamação ou o processo inflamatório por conta da sua atividade tanto na cascata da coagulação, quanto ela tem uma atividade no C1 do complemento, assim como algumas medicações que inibem o complemento. Aqui no Brasil nós temos o Eculuzimab, mas existem outras medicações inibidores da cascata do complemento, como a Compstatina, que estão sendo analisadas em outros países para se saber se a inibição da via alternativa do complemento pode ser efetiva para mitigar a resposta inflamatória. Isso deriva de algumas informações para outros coronavírus, outras SARS de coronavírus anteriormente, publicações de dois, três anos atrás, que mostram que em modelo animal em que é induzida a síndrome respiratória aguda grave, os indivíduos, os animais que são deficientes para C3, que é um dos componentes do complemento, eles apresentam uma inflamação pulmonar muito menor do que os pacientes, os camundongos que têm o complemento funcionando normalmente. pode ser que essa informação se traduza para humanos, a gente não tem essa informação ainda, é bastante cedo para a gente saber, mas existe um estudo ocorrendo, dois estudos ocorrendo na Europa atualmente, e nós devemos começar um nas próximas semanas aqui na USP, em Ribeirão Preto, para testar a eficiência ou a capacidade de inibidores do complemento para justamente interromper a resposta inflamatória mais exacerbada nesses pacientes. Mas isso ainda a gente vai precisar de algum tempo para saber se ele é efetivo ou não. A mesma coisa acontece com a heparina, entretanto eu sou um pouco mais cético em relação à heparina, já que a sua utilização em várias condições de CIVD em pacientes críticos em unidade de terapia intensiva, o uso da heparina é bastante limitado e ele contribui muito pouco para diminuir a taxa de mortalidade e as morbidades de pacientes. Isso porque na maioria das vezes o melhor tratamento, quase todos os casos, o melhor tratamento da coagulação intravascular disseminada é você interromper a causa da CIVD, seja ele a infecção, seja ele o trauma, seja ele o câncer. Esse é o melhor tratamento. O uso tanto de heparina quanto de proteína S ou o uso de outras medicações não contribui efetivamente ou tem uma atividade muito limitada para casos muito específicos para se tratar a CIVD. pode ser que no caso da COVID-19 isso possa ser um pouco mais efetivo ou tenha características diferentes. Dois outros pontos que eu queria conversar com vocês, um diz respeito à tipagem, à PO e à suscetibilidade a doenças mais graves, formas mais graves da COVID-19, o que há são informações muito incipientes e não dá para se concluir absolutamente nada a respeito disso. A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia já publicou uma nota a respeito dessa informação indicando que não há nenhuma evidência nesse sentido que algum tipo sanguíneo possa ter maior, melhor ou pior prognóstico em relação às outras. Um outro ponto que eu queria discutir porque foi um trabalho que se multiplicou de forma viral nas diversas redes sociais e em WhatsApp que é um estudo sugerindo que a COVID-19 fosse uma doença hematológica e que uma das proteínas da COVID-19 pudesse se ligar à hemoglobina e romper o ferro ou anel tetrapirrólico causando uma perda do ferro, depósito de ferro em tecidos. Tem dois pontos que eu queria falar. Primeiro que aquele estudo ele é completamente em sílico, ou seja, ele é feito em modelos de computação, não tem nenhuma experimentação in vitro ou em vivo, são modelagens de computador que podem ter sua razão e podem até ter algum, guardar alguma relação com a realidade, mas precisam ser demonstrados em vivo. mas tirando esse ponto e alguns erros um pouco mais maiores que foram feitos no trabalho, um ponto essencial que os autores e principalmente os revisores do trabalho esqueceram de comentar é o seguinte, o coronavírus ele invade a hemácia para poder atacar a hemoglobina? Não, ele não entra na hemácia, então não tem nenhuma relação entre qualquer produto ou proteína do coronavírus com a hemoglobina, se ele não entra na hemácia, toda aquela teoria cai por terra e obviamente não é isso que a gente vê, os pacientes não têm anemia hemolítica, se aquilo acontecesse os pacientes teriam anemia hemolítica bastante intensa, porque não acontece, tem anemia relativa ao quadro infeccioso inflamatório, sem aumento radical de reticulócitos, os pacientes não têm hemoglobinúria, tampouco a gente vê uma elevação maciça de LDH, a elevação de LDH ela é consistente com as doenças inflamatórias. Em casos de anemia hemolítica intravascular, como é sugerido pelo trabalho, você teria LDH acima de mil ou dois mil, como a gente vê em alguns casos, como por exemplo na hemoglobinúria paroxística noturna ou em outros tipos de anemias hemolíticas intravasculares. Então, apesar de ser bastante interessante, e do ponto de vista científico vale a pena ser explorado, o que é importante é o vírus não invade a hemácia, não existe receptor na hemácia para o vírus e, portanto, não existe nenhuma alteração da hemoglobina nos casos de COVID-19. O outro ponto que eu esqueci de falar é que existe, então, dentro da fase inflamatória, lembrando que a doença ela é de forma mais didática, dividida em duas etapas, uma em que você tem uma viremia bastante exacerbada, que é durante a primeira semana, os primeiros dez dias, e que a maioria dos sintomas ou do quadro clínico são causados pela ação citopática do vírus, em que o vírus invade e causa injúria nas células ou mesmo mata as células. Então, é a atividade citopática do vírus que é diretamente relacionada à viremia. Isso acontece nos primeiros sete, dez dias de infecção. Uma segunda etapa da doença em que a resposta imunológica começa a ser montada é uma fase inflamatória ou imunológica, em que a viremia declina, então, existe uma diminuição bastante grande da quantidade de vírus, mas é montada uma resposta inflamatória bastante exacerbada e que ela é protagonista nas alterações não só no pulmão, mas que pode acontecer também em outros órgãos naqueles casos mais graves. Então, muito da patologia que acontece nos pulmões, a patologia pulmonar, é derivada dessa fase inflamatória. Para isso, existe a contribuição, como eu falei, de citocinas, outros componentes inflamatórios, do complemento e da própria cascata de coagulação. Então, não é incomum se encontrarem trombos de fibrina, por exemplo, no leito da microvasculatura. A ativação do complemento é bastante evidente e você tem muita, um aumento de citocinas, de resposta inflamatória que contribuem para a resposta para a insuficiência respiratória. Então, isso, eu já disse, dois alvos potenciais, uma cascata da coagulação com uso de heparina não fracionada, o outro, uso de inibidores do complemento, seja inibidores de C5, como a ecoluzimab, ou inibidores de C3, como a compstatina, e, terceiro, inibidores da resposta inflamatória, em especial inibidores de L6, como, por exemplo, tocilizumab. Principalmente esses dois últimos, que são ou pequenas moléculas ou anticorpos monoclonais, eles são relativamente caros e a gente ainda não tem evidência da sua efetividade para a COVID-19. Esses estudos estão em andamento e eu acredito que brevemente a gente vai ter, em poucas semanas ou meses, a gente vai ter uma resposta dados mais convincentes se essas medicações ou essas drogas podem ser efetivas no tratamento da fase inflamatória, ou seja, aqueles pacientes que já têm mais de 15 dias de evolução da doença, desde os primeiros sintomas, e que são casos graves em que a inflamação é preponderante e que a interrupção da inflamação pode ser benéfica. Naqueles casos, para terminar essa minha fala, naqueles casos mais recentes em que são graves, mas que são mais precoces, melhor dizendo, nos primeiros 7 a 10 dias da infecção, em que, como eu havia dito, a viremia e a atividade citopática do vírus é mais importante, uma das alternativas é a transferência de imunidade ou imunoterapia passiva, que consiste em a gente dar anticorpos para o paciente para ele neutralizar o vírus. nesse ponto é importante frisar que tanto os testes rápidos quanto os testes sonológicos de ELISA disponíveis até o momento não são bons. Então, talvez, eu acredito que seja menos por uma característica do vírus, mas mais pela rapidez com que esses testes foram desenvolvidos na indústria e nos diversos laboratórios, não existe uma relação muito boa entre o quadro, o status sorológico do paciente e a presença de doença. Por isso que se ouve frequentemente que os pacientes não montam uma resposta imune adequada ou que várias pessoas que não tiveram a doença têm anticorpos ou seja IgG ou mesmo IgM contra o coronavírus. Isso se deve a diversos fatores. Um dos pontos é que existem outros coronavírus e provavelmente muitos de nós já fomos infectados pelos outros quatro, por um pelo menos dos outros quatro tipos de coronavírus que dão um quadro de resfriado ou um quadro gripal menos intenso e nós temos anticorpos contra esses outros tipos de coronavírus e que podem dar reação cruzada tanto no teste rápido quanto na reação de ELISA. Então, esse é um dos pontos. Vários testes, eu sei que vários laboratórios têm tentado validar esses testes que foram desenvolvidos recentemente, mas a validação tanto do teste rápido quanto do teste sorológico por ELISA tem sido muito difícil. Existem alguns testes que foram melhores principalmente para IgG, mas esses testes também não têm kits disponíveis para serem ofertados no momento. Então, os resultados de teste rápido e de teste sorológico devem ser interpretados com muita precaução. Por enquanto, o melhor teste que a gente tenha durante a fase precoce nos primeiros sete dias da doença que é a pesquisa do RNA do vírus por RT-PCR. Ele tem aparentemente um valor positivo de 70% a 80%, isso vai depender obviamente da prevalência da doença na população, mas em casos em que a suspeita de COVID-19 é bastante intensa, foram descartados influência A, influência B ou outros tipos de vírus que causam SRAG e o teste para COVID-19 foi negativo, o médico pode considerar repetir o teste em especial nesses primeiros dias. O que existe de evidência é que desde o primeiro dia o nível de viremia na nasofaringe e na orofaringe é bastante alto, mas ele começa a descer e pode dar testes falso negativos a partir do sétimo dia do início dos sintomas. Mas então nos casos em que existe uma suspeita grande, a repetição do teste pode ser considerada quando o primeiro teste foi negativo. existe um outro fator também que é a própria coleta e a colocação do suave de rayon na nasofaringe e na orofaringe que precisa fazer uma coleta bastante boa e principalmente na nasofaringe às vezes é complicado de colocar de introduzir todo todo o suave até propriamente a nasofaringe em especial em indivíduos que tem desio de septo e que podem obstruir isso pode contribuir para testes falso-negativos. Com isso nessa primeira fase em que a viremia é importante existem dados tanto da SARS de Hong Kong que foi em 2002 quanto da MERS de 2008 no Oriente Médio de que a transfusão de plasma convalescente pode ser eficiente para reduzir a mortalidade ou seja matar o vírus e reduzir a mortalidade e o tempo de permanência em CTI ou em ventilação mecânica. Com isso foram iniciados alguns estudos na Europa e também nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente iniciou na USP em Ribeirão Preto um estudo que deve ser relativamente rápido para testar o plasma convalescente nesses pacientes com até 10 dias dos primeiros sintomas e que tem doença grave ou potencialmente grave com sinais claros de insuficiência respiratória. Esse estudo agora está se ampliando para ser um consórcio paulista que envolve também a USP de São Paulo a Unicamp e outros hospitais na capital de São Paulo. O objetivo é a gente avaliar se primeiro o uso do plasma convalescente pode reduzir a mortalidade segundo se ele pode acelerar o processo de resposta do paciente ou diminuir o tempo de internação e UTI e o tempo de dependência de ventilação mecânica já que o objetivo é atacar a viremia e fornecer anticorpos para um paciente que ainda não formou uma resposta imunológica adaptativa fornecer anticorpos que possam neutralizar o vírus de uma forma rápida e eficiente e tentar interpretar ou tentar identificar qual seria a dose ideal de plasma ou de anticorpos neutralizantes para a realização desse teste e para a realização desse tratamento. nesse caso a gente usa o padrão ouro em sorologia que não é a presença de IgG ou de IgM mas a gente verifica a presença de anticorpos neutralizantes que é um teste bastante caro e minucioso e precisa ser feito em laboratórios BL3 então não é em todo local que é feito isso mas basicamente o que a gente faz o que é feito no laboratório é você cultiva o vírus nós propagamos o vírus o coronavírus em laboratório e nós infectamos uma linhagem celular com o coronavírus e vemos a capacidade de o coronavírus matar essa linhagem celular então se ele foi efetivo em matar a linhagem celular para a gente medir ou avaliar a presença de anticorpos neutralizantes nós misturamos o vírus com o plasma do convalescente do doador ou do paciente que já teve a covid-19 numa proporção de 1 para 1 e nós vemos que misturamos e depois você coloca essa mistura em cima das células que estão em cultivo na placa de pé para saber se aquele plasma é capaz de neutralizar a capacidade de o vírus matar as células em cultivo se ele foi capaz de matar as células em cultivo você vê que tem a presença de anticorpos neutralizantes que eles neutralizam o vírus e a capacidade de o vírus matar as células e para se determinar o título de anticorpos neutralizantes você dilui 1 para 2 1 para 4 para 8 16 32 etc para titular a quantidade de anticorpos neutralizantes que existem naquele plasma então esse é o padrão ouro para a gente saber a presença de anticorpos que são efetivos no tratamento no combate ao coronavírus que você pode ter anticorpos que não são neutralizantes embora contra o vírus mas ele é eficaz para a gente saber se ele é capaz de combater o vírus e só os indivíduos os doadores que possuem anticorpos neutralizantes em circulação é que vão ter o seu plasma transfundido nos pacientes mais graves para poder fazer a avaliação bom, acho que deram 30 minutos doutor Valdemar então eu acho que agora é mais interessante a gente falar sobre eu talvez responder as perguntas que eu estou aberto aqui feliz de poder participar e tentar responder aquilo que eu souber obrigado obrigado senhor Rodrigo você foi perfeito exatamente 30 minutos na mosca nós vamos para as perguntas a nossa segunda parte então dessa noção logística primeira pergunta parte dela você já falou durante a organização tem mais um ping pong mesmo a covid-19 é mais uma doença sistêmica do sangue do que respiratória não ela é uma doença respiratória ok o vírus acomete todos os setores do sangue humano leucosa hemácias plaquetas sistema imune ele o que perdão ele acomete todos os setores do sangue humano leucostos hemácias plaquetas sistema imune não não diretamente ele não ele não invade nem ataca não infecta células hematopoéticas nem eritrócitos nem leucostos nem plaquetas o que pode haver são alterações nas pontagens dessas células no sangue periférico decorrentes da resposta imune ou da resposta inflamatória que é montada em resposta ao vírus toda resposta inflamatória ela causa uma depressão da eritropoese então todo paciente mais grave tem anemia que é a doença anemia da doença inflamatória e eles podem apresentar anemia mas é uma anemia muito mais relacionada à depressão da eritropoese do que anemia hemolítica não existe evidência de anemia hemolítica clinicamente significativa nesses pacientes a não ser naqueles que desenvolvam CIVD aí sim com CIVD eles podem apresentar algum grau de hemólise intravascular as plaquetas reduzem-se muito menos frequentemente a não ser que o paciente tenha CIVD grave e a linfopenia é causada diretamente pela ação da infecção viral você vê linfopenia em pacientes com infecção por CMV ou pacientes com mononucleose infecciosa paciente com infecção aguda pelo HIV e tantos outros vírus que podem causar tanto linfopenia quanto linfocitose mas isso é decorrente do quadro inflamatório causado pela infecção viral e não por infecção direta das células pelo novo coronavírus a relação linfócito aliás a relação neutrófilo com linfócito tem valor prognóstico? ele aparentemente tem valor prognóstico a relação porque se você tem uma deflação muito maior de linfócito em relação ao neutrófilo isso parece ter um prognóstico mais favorável mas a linfopenia isoladamente também tem valor prognóstico essa doença promove resposta imunológica tão somente moral ou também celular importante? ela pode ela pode promover resposta celular também mas principalmente o moral que interessa como em outras infecções virais desse tipo o que interessa é a presença de anticorpos neutralizantes essa doença gera efeito vacina você já comentou mas pode também reinfectar? não sei então essa infecção essa essa informação ela é tem saído com certa regularidade aparentemente teve uma informação que saiu mais na mídia eu não vi isso em nenhum trabalho científico publicado mas de que 111 ou uma centena de pacientes na China tiveram um quadro de reinfecção isso pode acontecer? pode em vários tipos de infecções a gente precisa saber quem eram esses pacientes se esses pacientes tinham alguma deficiência imunológica prévia pacientes com câncer que faziam quimioterapia ou que receberam algum tratamento imunossupressor e que pode ter causado essa deficiência na resposta imunológica de tudo que a gente sabe de outras dos próprios coronavírus e de outras outras infecções com vírus respiratórios o tratamento ou a formação de uma resposta moral efetiva ela impede novas infecções mas esses casos são 100 em 1 bilhão e 700 milhões de pessoas na China eu acho um número bastante razoável sem não é a exceção que pode confirmar a regra perfeito os testes que fecham o diagnóstico o teste antigênico do PCR que comentou na saríngia e os testes sorológicos quando aplicar tá essa é excelente pergunta o teste de RT-PCR ele é muito efetivo para o diagnóstico da doença então aquele paciente que vem com síndrome gripal e tem quadro sugestivo de COVID-19 seja coriza febre tosse e existem algumas uma característica importante tanto a anosmia quanto desgeusia ou ageusia que é a perda do paladar são muito indicativas de COVID-19 então esse paciente nos primeiros sete dias de infecção de sintomas perdão eles em princípio teriam indicação de fazer o teste de RT-PCR independente de ser grave ou não entretanto o teste de RT-PCR não tá disponível pra todo mundo porque a gente não tem reagente suficiente nem no Brasil nem no mundo pra poder fazer teste suficiente pra testar todos e todas as pacientes possíveis candidatos a COVID possivelmente infectados por COVID-19 pra vocês terem uma ideia mesmo em Nova York ou outras cidades dos Estados Unidos tava faltando reagente e faltando teste pra poder fazer mesmo pra pacientes mais graves então a gente tem utilizado com parcimônia o teste de RT-PCR aqui no estado de São Paulo o Instituto Butantan que coordena uma rede de laboratórios para o SUS comprou adquiriu 1 milhão e 200 mil testes que vieram da Coreia do Sul e nós estamos testando agora durante o feriado esse teste aqui em Ribeirão pra saber se ele é efetivo então esses 1 milhão e 200 mil testes vai ser capaz de testar aproximadamente só 3% da população do estado de São Paulo ou seja pra gente testar 10% da população que seria o ideal a gente precisaria de cerca de 5 milhões de testes o que é muito mais do que a gente tem as indústrias tem pra oferecer ou pra fornecer o outro grupo de pessoas que merecem ser testadas são os profissionais de saúde porque essas pessoas estão em contato direto com primeiro pacientes com covid-19 e segundo são pessoas que podem sem querer infectar outros pacientes e principalmente pacientes graves pacientes diabéticos pacientes com câncer pacientes em quimioterapia pacientes imunossuprimidos então os profissionais de saúde se eles tiverem sintomas sugestivos de covid-19 independente da gravidade eles devem ser testados porque eles precisam ser caso eles venham positivos eles precisam ser afastados do trabalho e do contato direto com outros com outros pacientes e com outros profissionais de saúde porque o profissional de saúde ele médico enfermeiro fisioterapeuta acaba funcionando como um hub de disseminação muito maior do que qualquer outra pessoa que isso é inerente à nossa profissão aqui no hospital das clínicas da USP de Ribeirão nós temos a incidência de covid-19 é o dobro entre profissionais de saúde até o momento do que em pacientes nessas últimas duas semanas que isso vem se igualando mas nós temos feito isso e os nossos resultados saem no mesmo dia justamente para que a gente possa afastar esses profissionais o mais rápido possível para que primeiro eles possam ter o atendimento necessário e segundo que impedir que esses profissionais possam sem querer acabar contaminando ou outros profissionais ou pacientes o teste sorológico ele pode ser aplicado mais para frente depois de três ou quatro semanas de doença se o teste for bom ou eficaz primeiro para verificar profissionais de saúde que se afastaram para saber se ele teve a doença se ele teve a infecção pelo coronavírus e ele poder retornar ao trabalho então ele já teve a infecção e ele tem já está livre de sintomas e ele pode retornar ao trabalho então esse é um teste que é importante e segundo para os para teste epidemiológico para a gente ter uma noção mais precisa de qual a porcentagem da população que já foi infectada e que já montou uma resposta imunológica contra o vírus na população em geral talvez em quadros mais brandos a posteriori você saber se a infecção foi ou não covid-19 pode ser útil mas eu vejo a utilidade mais do ponto de vista epidemiológico ou de saúde pública do que individualmente para o paciente Podemos utilizar o teste rápido para promover lockdown vertical Para o que? Para promover o lockdown vertical deixar de quarentena apenas os indivíduos de risco e deixar liberados os indivíduos que já estão que tiveram de positivo e voltar ao trabalho e deixar em recusão apenas aqueles casos de risco Eu não me sinto capaz de responder isso acho que melhor seria um epidemiologista só que do ponto de vista dos testes o que eu posso dizer porque eu trabalho também diretamente com a parte de testagem dentro do hospital é que os testes rápidos são ruins a gente não tem nenhum teste efetivo mas eu não consigo ver uma relação entre o isolamento dos grupos de risco tão somente ou um teste sonológico ou um teste rápido positivo teria que pensar um pouco mais como que isso poderia ocasionar que dentro da faculdade de medicina de Ribeirão Preto foi montado um grupo de trabalho justamente para tentar montar ou organizar uma volta ou uma flexibilização progressiva da quarentena quais são os grupos que podem podem retornar progressivamente ao trabalho e como eles vão retornar progressivamente ao trabalho vocês sabem bastante bem que a taxa de infecção do novo coronavírus é de aproximadamente 3 a 5 ou seja uma pessoa o R é capaz de infectar 3 a 5 pessoas existem vários isso é uma função de pelo menos 4 variáveis mas uma delas é a oportunidade a oportunidade que alguém tem de infectar outras pessoas como eu disse um profissional de saúde tem muito mais oportunidade de infectar outras pessoas do que alguém que está isolado em casa a oportunidade ela pode ser diminuída por exemplo com a vacinação ou a perdão a não oportunidade mas a oportunidade é diminuída com a quarentena ou com isolamento social se você fizer uma abertura progressiva mas bastante cautelosa que possa atender a diversos interesses ou a sociedade como um todo da melhor forma possível aumentando a circulação de pessoas sem diminuir sem aumentar a oportunidade de transmissão da doença e isso é possível fazendo isso de forma consciente e de forma organizada há possibilidades de se fazer esse tipo de coisa mas não é simples e toda a população precisa estar parceira e compreender como que isso pode ser feito conceito e melhor vírus cadáver o vírus cadáver é porque você só tem o resto do vírus o vírus ainda não ele não está viável mais é só o difunto do vírus vamos dizer assim tem um estudo na Nature que saiu recentemente que você vê até 28 dias você consegue detectar a presença do RNA mas aquele RNA é só o resto do vírus são fragmentos de vírus mas aquele vírus não é infectante se você pegar aquele vírus da nasofaringe da pessoa e tentar cultivar em laboratório ele não vai ele não vai propagar pacientes homozigóticos para gene da homocisteína apresenta o maior risco para a covid-19 não sei não tem nenhum estudo desse jeito mas paciente homozigótico para gene da homocisteína não apresenta maior risco para absolutamente nada nem para trombose nem nada é uma a variante C677T da 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 metileno tetra hidrofolato redutase ela está associada a uma variante termolábil da metileno tetra hidrofolato redutase e pode estar associada a hiperhomocisteinemia pode estar associada em especial a defeitos do fechamento do tubo neural mas isso não está associado efetivamente a trombose ou outras complicações existe existe algum potencial de controle inflamatório do ICVD com uso de rivaroxabana ficaria as suas heparinas somente então essa é uma boa pergunta e a gente não tem a resposta a rivaroxabana os novos anticoagulantes orais eles têm uma função um pouco diferente porque eles atuam direto no fator 10 a heparina em si ela tem ela tem uma ação anti-inflamatória a heparina não fracionada aquela velha heparina não fracionada não as heparinas fracionadas como a noxaparina etc elas têm atividades anti-inflamatórias que por exemplo os anticoagulantes orais novos não tem mas isso não foi testado pelo menos eu não tenho conhecimento de que os novos anticoagulantes orais tenham sido testados no caso específico de covid-19 porque a heparina não fracionada é recomendada você acabou de comentar não é recomendada ela está sendo estudada mas a heparina não fracionada ela tem essa atividade anti-inflamatória e anti-complemento principalmente contra o C1 que a heparina fracionada não tem quanto ao uso de medicações em epidemias de SARS e COVID há dois ou três anos eles não foram testados? na epidemia a última que teve foi a do Oriente Médio se não me engano em 2009 e não tem muita evidência o que tem por exemplo do plasma que foi efetivo na MERS que é causada que foi causada por um coronavírus e que o plasma convalescente teve efetividade a relação neutrófilo e linfócito tem ponto de corte com o TOF? eu acho que não foi estabelecido um cantof específico mas existe uma relação inversa com a com a a evolução da doença então mas não tem um cut-off específico até onde eu me lembre que fala assim abaixo disso é mais grave ou não mesmo porque é uma relação inversa mais direta a questão do envolvimento da da coagulação é além de ser um fator prognóstico e de mau prognóstico o doente que vai a óbito com essa com esse com o COVID ele apresenta semitronrolis ou não? não que eu saiba alguns pacientes podem apresentar microtrombos outros podem apresentar embolia pulmonar isso outros pacientes com outras infecções graves também podem por conta da CIVD e o paciente acamado há duas três semanas que está com quadro séptico grave embolia pulmonar ou trombose é uma complicação bastante frequente então isso não é privilégio de COVID-19 se o tipo sanguíneo for de alguma forma protetor seria o tipo O positivo? não faça não se sabe essa informação ela pode ser que seja mas algum tipo mas a gente não tem nenhuma informação quanto a isso a a sorologia que se apresenta como ruim é porque ela se dedica mais a IgMGG e menos anticorpos totais seriam mais sensíveis? não necessariamente eu acho e aqui é muito achismo meu mas a minha impressão é que eles não são tão bons porque por conta da pressa que é óbvia nesse caso de se desenvolver testes talvez eles não tenham passado por todos os controles de qualidade necessários para ter um teste bom provavelmente é por conta do epítopo que foi utilizado e que talvez eles não tenham uma relação muito boa com a presença de anticorpos mais específicos porque para outra sorologia você pode pensar para IBV CMV etc e tal você utiliza IgM e IgG você tem o pessoal mais antigo como eu ou o doutor Valdemar usava o teste de polvo neodavidson não era para diagnosticar a mononucleose infecciosa você colocava hemácia de hemácia de carneiro se não me engano para detectar a infecção aguda de mononucleose infecciosa não se faz isso porque é uma coisa extremamente trabalhosa IgM e IgG para o EBV hoje ele funciona bem depois de muito tempo A imunoglobulina por imune teria alguma precabilidade? Pode ser que sim porque a imunoglobulina endovenosa ela tem um papel anti-inflamatório então ela pode contribuir para diminuir a inflamação principalmente naqueles pacientes na segunda fase da doença e isso está sendo testado em alguns lugares o problema é que até onde eu saiba está faltando imunoglobulina no país justamente porque começou a haver um uso um tanto quanto indiscriminado Rodrigo essa então educação continuada Cremego em ação nós queremos agradecer aqui os cursos humanos aqui no Cremego na pessoa do Thiago Rosane na comunicação Marta Aurélia que estão aqui conosco e o pessoal que está em casa Bruno e parceiros que fazem isso aqui acontecer nas últimas edições somadas estamos com quase 35 mil acessos durante a sua apresentação nós tivemos próximos 200 pessoas nos assistindo assistentes a gente espera que a gente ultrapasse a barra dos 40 mil com a sua apresentação que foi brilhante agradecer então a disposição do CRM da sua diretoria dos seus conselheiros da pessoa do seu presidente Leonardo Reis e lembrando então que o professor Rodrigo ele é goianiense goiano e você tem o dom da docência e eu posso dizer aqui que o seu currículo é um currículo invejável no bom sentido com grandes produções nacionais e internacionais e o Ingrid parabéns por isso em Goiás fico feliz que o senhor é presente nosso em São Paulo e o professor Rodrigo é filho do doutor Salomão Rodrigues conselho federal do CFM conselho regional do CREMEGO ex-presidente dessa casa e da dona Maria Augusta Calado e para fazer então o encerramento com você quem vai fazer não vai ser o professor Rodrigo então o doutor Salomão Rodrigues está conosco aqui no município e eu volto me ausentar dessa cadeira e passar para ele e posso se cumprimentar e fazer portanto os desenhos da casa bom dia oi pai o papel meu seria só fazer o encerramento mas eu gostaria de deixar um comentário e uma pergunta para você a sua exposição e as perguntas focaram com muita reinência em cima de coisas que são imediatas e uma pandemia como essa ela vai mudar o comportamento das pessoas vai mudar a forma da sociedade se organizar como um todo e muda completamente eu sou passei a minha adolescência no pós-guerra imediato e pude observar que as mudanças que ocorreram em toda a sociedade naquela época foi uma grande catástrofe a guerra sabemos da peste negra a peste botulínica no século 14 que morreram naquela época na Europa e Ásia provavelmente em torno de 200 milhões de pessoas e depois de catástrofes as sociedades se modificam de uma forma importante eu sei que você se preocupou com isso e tem pensado também sobre isso que mudanças que direção podemos já apontar se é que podemos na forma de viver das pessoas da sociedade e que mudanças pelas quais a medicina pode passar com essa catástrofe com essa pandemia então eu vou começar pela medicina porque eu acho que é mais fácil mas a minha impressão é que eventos por exemplo como esse aqui e outras atividades online vão ser muito mais frequentes na atividade de educação das pessoas ou dos médicos e profissionais de saúde do que antes e congressos médicos grandes como congressos nacionais ou congressos internacionais eu acho que vão ficar cada vez menos frequentes porque você reúne é dispendioso em vários sentidos é caro porque você tem que você gasta um dia para ir de uma cidade para outra fica vários dias fora de casa aí fica assiste aula após aula e aquilo é cansativo você dorme no meio das aulas pega o celular para ver outra coisa quando quem está dando aula não é muito bom e depois você gasta outro dia para voltar para casa o trabalho fica acumulado você tem que fazer uma série de coisas então você talvez ter atividades online que você possa acessar da sua sociedade de especialidade nacional internacional etc você consegue aprender de forma muito mais efetiva e não precisa deslocar as pessoas por muito tempo e para fazer atividades esse é um ponto que eu vejo que é positivo mesmo nas atividades médicas de universitárias eu vejo que a gente pode ter muito mais atividade online e que para a nova geração quem está na faculdade de medicina hoje tem muito mais capacidade de assistir uma aula pelo celular como a gente está fazendo aqui agora do que uma pessoa que é mais antiga como eu que não está tão acostumado com isso e você é muito mais efetivo não faz sentido para mim você levar vários alunos de medicina para dentro de um hospital para ficar trancado dentro de uma sala vendo um slide é muito melhor que essa pessoa quando você traz para o hospital o aluno para o hospital ele vai ter atividade prática junto com o paciente de discussão de caso na enfermaria no laboratório no ambulatório que essa atividade seja realmente prática então isso pode diminuir e mudar muito como as nossas atividades de ensino e aprendizagem na sociedade como um todo eu acho que vai mudar muito as relações de trabalho a gente descobriu que é possível você comprar muita coisa online fazer várias outras atividades online e e que a gente não tinha noção disso antes então apesar de vários trabalhos desaparecerem vários outros tipos de trabalho vão surgir que são online vai ter uma transformação de um determinado tipo de atividade social e atividade econômica para outra mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente entender pode ser que a gente fique mais distante entre as pessoas mas pode ser que por conta da falta que vai fazer que a gente tenha um um rebound uma volta e as pessoas fiquem muito mais próximas nos próximos meses depois que a pandemia desaparecer que tenha uma proximidade muito maior até por um sentimento de saudade ou de falta de como eram as relações antes Rodrigo temos ainda um meio minuto aqui eu vou fazer um comentário também porque muito provavelmente nós já estamos observando isso as modificações de comportamento das pessoas especialmente com quadros depressivos e quadros ansiosos aumentaram significativamente provavelmente as pessoas com síndrome ansiosa e com síndrome depressiva vão ter vão estar muito mais presentes isso vai ser muito mais significativo e vai influenciar muito em como se comportam essas pessoas junto das outras dentro da sociedade mas vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer ou se não mas acho que você deu uma direção do que é que pode acontecer e eu acho que também poderão ocorrer coisas que nós não estamos nem pensando como não pensavam nessa pandemia e de mudanças na forma de ser da sociedade pelo menos já se tem falado muito que a gente descobriu que esse viver muito e ficar muito velho é algo que a gente tem que repensar dentro da nossa sociedade muito obrigado a você em nome do Sancelio de Medicina em nome do doutor Valdemar Naves Gamaral que coordena esse trabalho e foi extremamente importante a sua presença para nós obrigado bom dia bom dia tchau 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 Obrigado.